Agora são sete horas e quarenta e três minutos, vamos conversar agora com o nosso colunista Wagner Ribeiro, ele que é professor do departamento de geografia da USP e do programa de pós-graduação em ciência ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia a quem nos acompanha. Bom, Wagner, vamos falar aqui sobre a demissão do diretor do INPE, né? A gente inclusive já colocou aqui trechos do depoimento dele, né? Em relação a essa questão, né? Dessa saída da direção do INPE. Como é que você está vendo, Wagner? Perda para a ciência brasileira, né? Ah, não há dúvida, Marilu, é uma intervenção bastante grave, né? E que afronta, sem dúvida, quem faz pesquisa nesse país já há algum tempo, né? No caso, inclusive, do Ricardo Galvão. Nós estamos falando de um afronto, inclusive, Marilu, a própria processo de escolha, né? O INPE é uma das primeiras instituições do Brasil que adotou aquilo que se fala tanto, né? O modelo estadunidense de escolha de seus dirigentes, que é justamente compor uma lista de especialistas que vão avaliar, né? O que a gente chama de comitê de busca, propostas para, aí sim, designar um diretor de uma instituição importante, no caso do INPE. E foi justamente o que ocorreu com o Ricardo Galvão, né? que acabou indicado em 2016, já estava indo aí, enfim, tocando seu mandato de maneira muito importante e com um depoimento muito corajoso, porque ele quis salvar, guardar os interesses da instituição, já que era um pesquisador consolidado com reconhecimento internacional e que, nessa altura da vida, não precisava nem se incomodar mais em querer conquistar algum tipo de, digamos, cargo público. É, na verdade, uma pessoa dotada de senso público, que é muito importante e deve ser realçado também. Agora, em termos científicos, veja, é uma afronta, né? É uma, mais uma provocação junto à comunidade científica, mas pouco efeito prático, Marilu. Isso é o que é o mais estarrecedor, né? O que o presidente talvez não saiba, e imagino que não sabe mesmo, é que existem outras formas de monitoramento hoje, né? Do desmatamento ambiental, inclusive envolvendo países de fora, de outros países também, ONGs que atuam em conjunto também. Isso tudo está corroborando, né? Os dados do INPE. O que ele está fazendo, na verdade, é querendo dar uma puxão de orelha numa instituição séria, consolidada e, na verdade, roubando do INPE uma posição de liderança que o INPE detém já há quase 30 anos. Eu me formei em 1986, Marilu, eu acompanhei todo esse crescimento do INPE, né? Vários ex-colegas, pesquisadores e quem tiveram e ficavam muito orgulhosos. Olha, consegui um estágio no INPE, consegui fazer um mestrado no INPE, um doutorado no INPE, enfim, tenham relações com a NASA via INPE. É um instituto de ação de pesquisa realmente muito consolidada, muito importante e a gente fica muito triste, né? De ver que exceção é uma exceção persecutória, ela não tem nenhum efeito prático, já que o desmatamento está aí, está posto, ele vai continuar, infelizmente, porque o governo não faz o que deve fazer e a gente está assistindo aí, na verdade, uma represália ao ambiente da pesquisa científica e tecnológica. Não é o primeiro, nós tivemos também nomeações aí de lista tripse, por exemplo, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, não por acaso, aqui tem maior índice, né? De população negra e incorporada via sistema de cotas, ele escolheu o terceiro da lista para reitor, então, veja, ele está afrontando, de fato, a comunidade científica, o que era esperado de alguma maneira, né? Ainda não mandou prender, né? Não sei até que ponto isso pode avançar, mas esse tipo de retaliação é um primeiro passo para quem sai de coisas mais duras nos próximos meses. Esperamos que não, né? Mas, de qualquer modo, em termos práticos, mas isso que é importante, o INPE pede a liderança do processo, não há nenhum tipo de constrangimento, né? Em termos dos dados do INPE, eles são reais, porque outras instituições atestam também, infelizmente, o aumento do desmatamento na Amazônia. Quer dizer, ficam mostrando o desmatamento da Amazônia, né? Quer dizer, ele não quer que mostre a verdade e, por isso aconteceu, esse afastamento aqui do Ricardo. Agora, um escândalo internacional, como você sempre vem colocando, né? Nos seus comentários, né, Wagner? É uma pena, Marilu, isso rouba do Brasil, né? Um protagonismo importante numa área sensível, né? Veja, o INPE é uma liderança, capacitou gente de América Latina, países africanos, tem cooperação com o NASA e quem? Estão falando de uma instituição de liderança no campo de processamento de imagens de satélite e outros campos também, né? Vamos falar desse campo agora, que é o que está sendo, digamos assim, atacado. E isso tudo se perde, né? A partir de uma imagem que não se... que se imagina que vai prejudicar o país. Não, na verdade, o que o INPE está trazendo é um alerta para a população brasileira, para a sociedade brasileira e que nós temos que cumprir, sim, o artigo 225 da Constituição, que está dizendo lá claramente que precisamos proteger o ambiente para gerações atuais e para gerações futuras, né? O Brasil é um país negra diverso e perder essa condição seria, de fato, perder uma posição estratégica no século 21, já que nós estamos falando de novos materiais, novos fármacos, né? Novas fontes de alimentação, fontes de energia, enfim, tudo isso que pode vir da nossa importante biodiversidade e grande parte dela está concentrada na Amazônia e no pouco que restou da Mata Atlântica e Cerrado. Então, de fato, é uma volta atrás, né? Como a gente tem dito, é pior que da época da ditadura militar, estamos vendo aí um retrocesso muito agudo, né? E que não tem nenhum efeito prático, isso é que é pior, né? Simplesmente uma represália diante de um pesquisador consolidado com mais de 70 anos de idade que poderia ser evitada, sem dúvida, né? Porque, na verdade, só rouba a nossa imagem, né? Só prejudica a nossa imagem com pesquisadores e, é claro, as consequências, né? Diminuem as interesses de fazer pesquisa em cooperação, você gera uma instabilidade no grupo de pesquisadores, enfim, é de fato uma perda agora e de médio prazo também, né? Exatamente, Wagner. Vamos ver se a gente já está atrás aqui do Ricardo Galvão já há alguns dias, estamos tentando trazê-lo aqui para o Jornal Brasil atual, vamos ver se a gente consegue trazê-lo e até, enfim, são várias as entidades que estão protestando, né? Contra essa saída e a gente quer exatamente ouvi-lo, né? Porque realmente é uma perda imensa, né? Para a ciência brasileira, um escândalo internacional e vamos tentar trazê-lo, né? Se você puder ajudar também, Wagner. Já passei os contatos para o João aí, quem sabe consegue fazer a ponta aí. Já te procuraram, já te pediram. Um pouco mais intenso que normal, não querendo falar com ele, mas ordenando aí dá para fazer exatamente uma boa entrevista também. Tá certo, Wagner. Muito obrigada aqui pela sua participação, grande abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, ele é nosso colunista do meio ambiente, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.